Flamengo ganha folga após semana cheia e com boa apresentação no Maracanã. Vitor Pereira fala sobre a situação do zagueiro Rodrigo Caio e Flamengo faturando alto com cria da base. Essas e outras informações para vocês aqui agora no canal Flalusquinhos. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Flalusquinhos. Chegamos com tudo, Nação Rubro Negra e já estamos por aqui, Nação. É claro, para deixar você muito bem informado, muito bem informada sobre tudo o que está rolando nos bastidores do nosso Mengão. Então vem comigo, Nação, porque aqui você sabe que a informação é certa. A informação é garantida, meus amigos e minhas amigas. Mas domingão, é, domingão, dia de solarão, né? Para agora, pela manhã, né? Claro, aí a tarde provavelmente vai vir mais um calor, né? Mas o Flamengo está de folga hoje, aproveitando aí, né? Esse dia que será aí, talvez, né? O último dia de folga por um longo período, né? Eu vou explicar os motivos, né? O Flamengo tem uma semana decisiva, depois tem a viagem para Marrocos, né? E aí você sabe que não para mais. Tem a volta lá, depois do jogo contra o Independiente Del Valle, e aí vai emendando, né? Uma competição atrás da outra. Galera, vou trazer várias informações para vocês, tá? O Flamengo faturando alto. É, o Flamengo não para de fazer caixa, galera. Exatamente. Gente, eu vou explicar para vocês, tá? E eu vou explicar também aí como é que vai ser, né? A semana do Flamengo e trazer todas as informações para vocês de bastidores do Mengão, combinado? Só quero te pedir, né? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já passamos de 30 mil, galera. Rumo aos 40 agora. Vamos com tudo? Vamos junto nessa? Chegar aos 40 mil inscritos, galera. Então me ajuda aí, vai ali embaixo. Botãozinho inscrito. Inscreva-se. Você clica nesse botãozinho ainda mole? Não, já clica aí. Aí do lado tem o sininho, tá? Já ativa a notificação do sininho, clica ali e coloca ali em todas as notificações. E aí, toda vez que nós lançarmos informações do Flamengo como estas, você vai receber em primeira mão, combinado? Então faz a sua parte aí. Vou fazer a minha que é te manter bem informado, bem informada. Começar aqui, né? Falando um pouquinho sobre o jogo de ontem. O Flamengo que ontem conseguiu uma bela vitória, né? Em cima ali do Novo Iguaçu. 5x0 fora o baile. É um espetáculo da Nação Rubro Negra que esteve nas arquibancadas, fazendo aquela festa de respeito e detalhe, né? Voltaram a gritar, Real Madrid pode esperar a sua hora vai chegar. Galera, vou falar, hein? Será que a Nação Rubro Negra já tá prevendo o que vai acontecer? Ó, vou falar pra você. O Flamengo tá focado nessa final. Mas é claro, pezinho no chão, humildade sempre. É o Real Madrid. Não é um time qualquer, né? Tamo falando ali de uma seleção mundial, né? Porque são vários jogadores de várias seleções, né? Então é uma seleção mundial o Real Madrid. Mas o Flamengo tá, tem chance, tá crescendo bem aí, jogo a jogo. É claro que precisa melhorar muita coisa, né? Esse time do Flamengo. Principalmente, né? A linha, a questão física. Alguns jogadores ainda, né? Em ritmo mais lento. Mas aos poucos os caras vão começando, né? Entrar numa rotação mais alta. E o que nós esperamos é que o Flamengo, né? Chegue muito forte para esse confronto contra o Palmeiras. Primeiramente, como uma prova de fogo. E depois, claro, chegue lá na semifinal. Pra tentar vencer ou o time do Aulau. Ou então o Aidade Casablanca. E aí sim, pra avançar lá no dia 11 de fevereiro. Numa final, né? Numa eventual final contra o Real Madrid, tá? Claro que o Real também tem que passar pela sua semifinal. Já pensou, galera? O Real Madrid tropeçar na semifinal? Que coisa espetacular. Seria um sonho, né? Na verdade, eu quero enfrentar o Real Madrid. Eu quero ganhar o Real. Mas tudo é possível, cara. É futebol, né? Então, assim. O Flamengo já tem aí uma... Tudo montado, né? Onde vai ficar ali no Marroco. Já tem toda a situação já armada, né? O Flamengo vai ficar em rabate. Você sabe disso. Já trouxemos aqui pra vocês. O Flamengo escolheu rabate. Mas joga em tânger, né? E depois, afinal, será em rabate, tá? Após essa vitória do Flamengo, né? Neste sábado no Maracanã e uma semana cheia de trabalho, né? Do Vitor Pereira. O Flamengo, né? Deu folga para o elenco, tá? Então, domingão, né? Os jogadores estão curtindo a família, curtindo os amigos. Estão de folga merecidamente, né? Treinaram bastante, né? Se desgastaram bastante. Não só em jogos e em treinos, mas também na viagem, né? O Flamengo que jogou fora do Rio de Janeiro. Jogou em Cariacica, no Espírito Santo. Teve a logística. Então, o Flamengo realmente mereceu, né? Esse domingo de folga aí dos jogadores. E o Vitor Pereira reconheceu. E deu esse domingão de folga para os atletas, tá? O time do Mengão se reapresenta nesta segunda-feira. Já pra iniciar a preparação para o jogo contra o Bangu. Júnior, quarta-feira o jogo? Não. Terça-feira, tá? Dia 24. Será o jogo, né? Do Flamengo contra o time do Bangu. Que venceu ontem, né? De 1x0 a portuguesa. Vai ser aí a rodada, né? Válida pela sexta rodada, tá? Do Campeonato Carioca. O Flamengo já tinha jogado a quinta lá no começo do campeonato. Contra o Aldax. Uma bagunça só, né? Não tem se pôr a quinta e isso. E agora vai jogar a sexta rodada, né? Contra o time do Bangu, tá? Não é um time bobo, né? O Bangu, ele vem aí realmente numa crescente aí no Carioca. Mas não tem nenhum time aí pra botar medo, dizer que é melhor que o Flamengo. Não. Mas o Flamengo, a gente sabe, né? O Vitor Pereira, após a entrevista coletiva dele, após a vitória ali contra o Nova Iguaçu, ele deixou bem claro, né? Que não utilizará o time titular. Já veio falando isso pra você, né? Mas era fácil deduzir, né? Um jogo antes contra o Palmeiras. E é claro que a gente já sabia dessa informação, né? Ele não vai utilizar o time todo, tá? Ele vai fazer ali um mesclado, né? E talvez nem coloque jogadores titulares, tá? Vai fazer um mesclado com o sub-20 do Flamengo, tá? Avisando, claro, o jogo, né? Da próxima semana, do próximo sábado, dia 28, a final da Supercopa do Brasil contra o time do Palmeiras em Brasília, tá? Então a tendência é essa, né? Que o Vitor Pereira utilize os garotos que venceram o Aldax, né? Esses garotos já mostraram que tem potencial vencer o Aldax no primeiro jogo, né? Do Carioca por 1x0. O Vitor Pereira também, ele falou, tá? Foi perguntado de uma coisa que todos nós queremos saber muito, né? Quem vai ganhar essa vaga de titular no jogo contra o Palmeiras, né? Entre Mateuzinho, que mais uma vez foi muito bem, e Guilhermo Varela, tá? Quem vai ficar com essa lateral direita, galera? Olha o que o Vitor Pereira falou sobre isso. É importante, né? Termos dois jogadores por posição. Eu diria que até três. Ou seja, ele não descarta, tá? E buscar um jogador da base. Talvez ali subir o Wesley, né? Da base. Ou até mesmo, tá? Buscar um outro jogador. Contratar, né? O Flamengo contratar um outro atleta. Ele falou assim, eu diria que até três. Eles, né? Varela e Mateuzinho, tem característica diferente. E vamos tentar colocar o individual de cada um a favor do coletivo, tá? A competitividade é boa para a equipe. Então é o que eu falo sempre pra vocês. Tá aí o Vitor Pereira, né? Falando que essa disputa interna entre os jogadores, isso é saudável. Isso é bom para o Flamengo, né? Porque um vai querer jogar melhor que o outro. Um vai querer garantir ali a posição. E acaba que quem ganha com isso é o time, é o elenco, tá? Ele falou também, né? Sobre essa semana, né? Importante para o Flamengo. Ele disse assim, ó. É uma semana importante porque se aproxima de uma final, né? A Supercopa do Brasil. Próximo jogo contra o Van Gogh, provavelmente teremos um misto. Até porque acreditamos na segunda equipe também, tá? Então, ele já mostrou, né? Que confia aí na garotada. É a garotada que correspondeu. Mesmo não fazendo uma partida brilhante, mas venceu o time do Aldax, tá? Os jogadores que nem atuavam junto, né? Um misturado ali de sub-17 com sub-20. Mas os caras deram certo e venceram o jogo. E o Vitor Pereira confia nessa garotada, tá? Então, vai montar ali uma equipe bem mista para esse jogo contra o Bangu, tá? Então, fica aí essa informação para vocês da semana do Mengão, tá? O Flamengo amanhã estará de volta no Centeninho do Urubu e na terça-feira joga contra o Bangu. Mais uma informação aqui para vocês. É o seguinte, nação, Brunegra. O zagueiro Rodrigo Caio, tá? Ele... O Vitor Pereira também falou, né? Sobre isso, né? Zagueiro que ainda não atuou, né? Com a camisa do Flamengo nessa temporada de 2023. O zagueiro que está se recuperando daquela lesão ainda no joelho, né? Que deixou o jogador fora dos gramados praticamente a temporada de 2022 inteira, né? E agora, chegamos nessa temporada de 2023 e o jogador ainda não atuou. Isso está preocupando o treinador. Isso está preocupando a torcida do Flamengo, tá? O Rodrigo Caio já está um bom tempo parado, né? E o técnico Vitor Pereira foi perguntado sobre isso. E detalhe, abriu o jogo, né? Para a imprensa sobre a situação do Rodrigo Caio. Olha o que ele falou. Rodrigo Caio ainda não está nas condições ideais. Mas conversamos e ele precisa de jogo para dar um passo à frente e esquecer da lesão. A qualidade dele é indiscutível. Precisa de um nível competitivo maior, né? Então, assim, ele fala, né? Que o Rodrigo Caio ainda não está em condições de jogo. Ele precisa jogar, mas ele ainda não está em condições. Ele precisa jogar para se esquecer dessa lesão. Mas o Vitor Pereira deixou bem claro que quer utilizá-lo somente quando ele tiver 100% para jogar. O problema é que o tempo está passando. E a competitividade entre os zagueiros do Flamengo está muito grande. Isso aí vai cada vez mais deixando o Rodrigo Caio cada vez mais para longe, né? Ali do time titular. Ah, hoje, Léo Pereira está voando. Fabrício Bruno está pedindo passagem. O Pablo jogou bem no último jogo. Então, assim, o Rodrigo Caio, com esse problema dele aí de conseguir voltar a jogar, voltar os gramados, isso daí vai deixando o Rodrigo Caio lá no final da fila, tá? Mesmo com toda a qualidade que nós sabemos. Como o próprio Vitor Pereira disse que o Rodrigo Caio, a qualidade dele é indiscutível. Mas os jogadores do Flamengo estão crescendo muito, tá? E a competitividade entre eles está enorme. E agora, né, o Vitor Pereira deixa claro que ele ainda não está em condição de jogo. A última partida do Rodrigo Caio com a camisa do Flamengo foi no dia 10 de julho, num jogo exatamente contra o Vitor Pereira, né? Contra o ex-clube dele, o Corinthians, lá na Arena Neoquímica. Foi o último jogo do Rodrigo Caio. Na temporada de 2022, foram apenas 12 jogos, tá, do zagueiro. E nesta temporada de 2023, ele ainda não estreou. Vale lembrar, tá, a todos vocês, que o contrato do Rodrigo Caio com o Flamengo vai até o final deste ano. E até esse momento, pelo menos, a informação que temos é que ele ainda não foi procurado, tá, pra falar sobre o assunto, nem ele e nem o empresário dele. Então, o Flamengo, né, vai aí esticando a corda. Se chegar no final do ano, aí o Flamengo vai ter que tomar uma decisão. E novo contrato com o Rodrigo Caio mesmo, né, não tendo tantas oportunidades, pelo menos até aqui, né, na temporada. Claro que é início de temporada ainda, ele pode, né, voltar e dar a volta por cima. E é o que nós esperamos muito do Rodrigo Caio, é claro. É um cara aí brilhante, né, um ser humano de ouro, né, mas... E o Vitor Pereira, né, já deixou claro que ele não está em condição e agora há uma concorrência, né, entre os zagueiros do Flamengo e o Vitor Pereira vai ter que aí, né, tentar de alguma forma inserir o Rodrigo Caio, tá, nesse elenco, né, até mesmo pra ajudar ele a pegar ritmo de jogo, isso quando ele tiver 100%, tá, galera? Mas fica aí essa informação, o contrato dele até o fim do ano. A partir do meio do ano, ele já pode assinar pré-contrato com qualquer outra equipe. E aí, Flamengo vai procurar ele, não vai procurar ele, será que vai renovar, será que não vai renovar? Isso nós só saberemos mais à frente, é, quando ele voltar a jogar, né, e como ele vai estar em campo, até mesmo porque todos, né, tem que estar em alto nível pra permanecer nesse elenco do Flamengo, tá? Mas eu torço muito por esse rapaz, porque é um cara de ouro, tá, um cara que realmente, quando tá em campo, esquece, ele é o melhor zagueiro do Brasil, beleza, galera? Mas fica aí essa informação pra vocês. Passar mais uma informação pra vocês, o Flamengo pode faturar alto, galera, exatamente isso. Mais dinheiro na conta do Flamengo, mais dinheiro, né, encaixa. Depois do Flamengo ter anunciado nessa sociedade com o BRB, agora o Flamengo também vai faturando, né, com venda de jogadores, tem o lance do João Gomes, que o Flamengo vai botar um baita dinheiro no bolso e tem mais um jogador que pode, né, ajudar o Flamengo a fazer mais lucro, tá? Só antes de eu passar essa informação, quero só dar um recado pra você que hoje, tá, galera? Hoje, 16h30, tá? 16h30, 4h30 da tarde, nós estaremos aqui ao vivo na nossa live de torcedor pra torcedor e é claro que eu vou trazer todas as informações de momento pra você, mercado da bola, como vai tá aí as informações ali de momento de bastidores do Flamengo, tá? Então, 16h30, nossa live ao vivo. E também, se você ainda não segue as nossas redes sociais, tá vendo aqui, ó, arroba Flalusquinhos é as nossas redes sociais, cara, segue lá, tá? Lá nós estamos colocando informações diariamente em todas as redes, tá? Em todas. Digita ali no buscador de qualquer uma das redes sociais, Flalusquinhos, e você vai nos encontrar, combinado? Vamos lá, é o seguinte, galera. Vocês lembram do Vinicão, né, o Vinicius Souza, né, o cria da base do Flamengo, foi comprado pelo Grupo City, né, do Mengão, aí foi lá pro futebol da Bélgica, exatamente, né? Vinicius Souza, que jogou na Bélgica, pertence ao Grupo City. E aí é o seguinte, né, ele tá emprestado, né, do Lomel, lá da Bélgica, ao espanhol, tá? Da Espanha, ao time espanhol. E aí é o seguinte, galera, o cara simplesmente tá encantando todos por lá, tá? Tá encantando. E aí vai uma informação exclusiva do canal Flalusquinhos. Conversamos, tá, com pessoas ligadas ao time espanhol, tá? Que nos garantiram que o treinador, tá, o treinador de lá, é o treinador do time espanhol, que até peguei o nome dele aqui, ó, o técnico Diego Martinez, tá, o Diego Martinez gosta muito do atleta, inclusive já pediu a diretoria do time espanhol para comprá-lo, tá, para comprar o jogador após o seu contrato de empréstimo, que termina agora, no dia 30 de junho, tá, no meio do ano agora, termina o contrato de empréstimo do jogador com o espanhol, e o treinador, tá, Diego Martinez, que gosta do atleta por ser o único volante de origem do time do espanhol. Não tem outro, tá? O Vinícius Souza é o único volante da equipe, galera. E o moleque, né, o treinador gosta tanto dele, que ele já tem 17 jogos pela La Liga, e detalhe, 17 jogos como titular, com uma minutagem, tá, uma minutagem média de 86 minutos, ou seja, praticamente o cara joga quase que os jogos inteiros e como titular em todos, tá, então realmente os números dele, né, a confiança dele com o treinador é muito grande, e é por isso, tá, que o espanhol está muito interessado nesse atleta, porém, tá, porém, além do espanhol, que já está interessado nesse jogador, o Diego Simeone, tá, também gosta muito desse atleta, porque o Diego Simeone tem características similares, né, tinha na época de jogador, características similares à do Vinícius, gosta do atleta e também está querendo a contratação do jogador. Então, nesse dia 30, que termina o empréstimo dele, poderá haver um leilão, tá, entre o espanhol, que é o time que ele está atuando hoje, emprestado, e também, tá, o Atlético de Madrid. Então, poderá ter uma concorrência aí entre, né, os dois times espanhóis, tá, mas quem ganha com isso, nesse leilão todo, né, e ou num time ou no outro, não importa qual que ele for, ou até outro, né, que surgir até lá, uma coisa eu sei e eu te falo, né, o Flamengo detém 40% dos direitos econômicos desse atleta, tá, que na época o Mansteci, o Grupo City, né, ficou de adquirir mais uma porcentagem, né, mais 20%, porém não exerceu, ficaram somente com 60% e o Flamengo ficou com 40%. Então, o Flamengo, numa venda futura, terá direito, tá, a embolsar esse jogador que está super valorizado no campeonato espanhol, tá, são muitos desarmes, né, um jogador que realmente vem brilhando por lá, tá, chamando bastante atenção, tá, dos espanhóis e o Flamengo poderá sair ganhando e botar mais um dinheiro no bolso agora na janela do meio do ano com esse atleta. Além dos 40%, o Flamengo também poderá botar mais um dinheiro no bolso, né, por ser o clube formador do atleta e aí o Flamengo teria, né, ali direito aquele dispositivo da FIFA e botando ali, multiplicando, né, o Flamengo poderia embolsar próximo, tá, bem próximo ali a metade do valor bruto da transação, né, que é um valor considerável porque o jogador está valorizado, tá, então, galera, mais dinheiro pro Flamengo na janela de transferência do meio do ano. O espanhol quer contratar o jogador, tá, vai esperar o contrato terminar pra fazer ali se movimentar numa proposta. E o Simeone também, né, já tem o interesse de estar observando esse atleta, que é o jogador, então poderá ter esse leilão e quem ganha com isso é o jogador e também o clube de regata, do Flamengo, tá, então fica aí pra vocês essa informação, beleza, galera? Então é isso, Nação Ombro Negra, essas foram as informações de momento. Lembrar vocês que hoje, quatro e meia da tarde, teremos a nossa live de torcedor pra torcedor e eu estarei aqui ao vivo pra trazer mais informações do nosso Flamengo. Não espera ser notificado, tá, mas de qualquer jeito, ativa a notificação do sininho, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e deixa o seu like, tá, mas se não for notificado, escreve lá no YouTube, né, Flalusquinhos, vem no horário, tá, quatro e meia, e nós já estaremos aqui ao vivasso pra te informar sobre tudo o que tá rolando nos bastidores do Mengão. Isso aqui, ó, isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é o nosso amor. Fui, Nação Rubro Negra! Fui, Nação Rubro Negra!